Quanto custa uma vistoria cautelar comum? Esquece a questão de pacote, espessura, XPTO. Quanto custa uma vistoria cautelar? Em média, R$200. Em média, R$200. Em quanto tempo que ela é feita? 45 minutos a 1 hora, a perícia ideal. E uma vistoria com kit mais, espessura de material, quanto custa? No mínimo, quanto custa? É. Ela normalmente, hoje em dia, ela se pratica a partir de R$350. Algumas empresas em carros premiums mais caros trabalham baseado em tabela FIP do carro. Algum percentual do valor do carro, esse tipo de coisa. Percentual da FIP, sim. Tá. 3%, 4%, é uma média. E pra quanto pode ir em relação a tempo uma vistoria dessa? As que tem medição de espessura, normalmente... Ela parte de uma hora de tempo ali normal pra se fazer. 50 minutos pra mais. Alguma dessas vistorias, elas verificam a parte mecânica do carro? Não. A parte mecânica não é vista em cautelar. Então, se uma pessoa quer comprar um carro e tem dúvidas sobre mecânica, ela tem que procurar uma mecânica de confiança dela. Então, deixa eu fazer uma propaganda nossa aqui agora, né? Porque assim... O carro, a estrutura tá ok. A autenticidade. A autenticidade tá ok. Não tem nada na estrutura que vai afetar a segurança, porque até a função, como a gente só vai repetir aqui de novo, não atesta a segurança se o carro tá em condições de rodar ou não, porque trocou uma peça soldada ou não. Então, vocês querem comprar o carro, pode ter um desgaste excessivo de componentes do carro, de disco de freio, de pastilha, de amortecedor. Olha, não foi trocado, tá perto da quilometragem de troca de correia dentada, da manutenção mais séria do motor, de correias e tal. E tudo isso gera, além de um custo elevado pra fazer essa manutenção, gera um puta de um prejuízo. Se o cara compra o carro que tá inteiro, bonitinho por fora e tá todo estragado por dentro, gera um custo enorme depois pra arrumar o carro. O carro pode te deixar na mão e tudo mais. Então, não... É porque a galera fica tão preocupada com o negócio. Passou na cota lá? Passou... Parece que... Eu acho que acabam com isso, esquecendo de verificar a parte mecânica do carro. Mas você falou a parte mecânica. Perdão, perdão, pode continuar. Hoje, existe uma lei federal no qual obriga os revendedores de veículos, os comerciantes de veículos, a informar toda a situação de procedência do veículo. Sim. Porque antes você comprava um carro, antes de toda essa situação de cautelar, que é uma garantia daquele produto. Claro. Sabendo o que é sobre o veículo, o que o vendedor falava. Meu carro é bom, meu carro é ruim. Comprei o carro, pronto, acabou. Não tenho garantia nenhuma. A vistoria cautelar, ela dá garantia a esse processo. Sim. Por isso que, novamente, eu digo, estar aprovado ou reprovado, pouco importa, porque toda condição descrita ali tem um documento impresso, descrito informações, tem um CNPJ que garante toda aquela informação por trás, que dá a garantia. Se você errou, se é meu cliente, comprou o carro, a minha vistoria tá errada, você pode me cobrar isso depois, você tem um documento. Ah, peraí, ó, vou até... Entendeu? Será que dobrou o barulho? Veja a importância da cautelar. Não, eu vou até fazer uma pergunta relacionada exatamente isso que a Fabiana falou. Isso é importante. Peraí, deixa eu voltar pro microfone. Então, a galera que só procura, tem muita gente que quer comprar um carro, procura preço. Preço, 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 qualquer preço. Minha folha já até acabou. Se o carro tá inteiro, tá revisado, a manutenção de mecânica tá em dia, porque isso é caro, né? Trocar conjunto de disco, pastilha de freio, amortecedor, suspensão, correia, óleo de câmbio, de motor, o caramba. Então, pessoal, por favor, que se atentem também muito na parte que é aquilo que pode te deixar na mão, que é a parte mecânica do carro. É melhor prevenir do que remediar, né? Mas eu tenho uma pergunta pro Michel. Dentro da vistoria cautelar não é verificado nenhuma questão mecânica. Porém, você tá com... Quando é feita uma vistoria veicular, uma vistoria cautelar, o carro sobe no elevador, alguma coisa? É opcional ou é um padrão? Não, não é um padrão, tá? Mas acontece muitas vezes. Se o carro é alto, o cara pode deitar embaixo, né? É, mas acontece assim, muitas vezes. O que que se passa na parte ali que a gente pode dizer que abrange um pouquinho? Se a gente já notou que o carro tem uma série de corrosões no assoalho e assim vai, com certeza ele vai encontrar ali corrosão na bandeja, em algum agregado. Mas veja bem, não vamos falar isso, porque não faz parte do checklist da perícia. Então eu não posso entrar num mundo que há ali uma bandeja com corrosão, um agregado. Não, eu não digo nem bandeja com corrosão, mas eu digo coisa que realmente é... É relevante? É relevante, por exemplo, você levantou um carro no elevador e você viu um cárter de alumínio soldado. Ou você viu um bloco do motor soldado, faltando um pedaço. Isso não é apontado na vistoria cautelar? Não, o que eu vou fazer, ou o que eu aconselho meus vistoriadores a fazerem, é que de cortesia avise a pessoa, tá? Mas eu não posso documentar isso, porque eu vou entrar num mundo que não faz parte da cautelar. Não, mas o mundo da vistoria deveria ser, é de caráter informativo, e deveria ser bem incisivo quando vê algum questionamento errado. Porque uma coisa que o Marcel falou é bem verdade. A estrutura do carro pode estar tudo ok, mas o carro pode ter inúmeros problemas que não são... Você pode dizer que é mecânico, ou porque falta um pedaço do bloco do motor. Mas não é um problema mecânico. É um problema de uma possível colisão, de ele passar embaixo daqueles picolé de asfalto, dele arrebentar o carro, estourar uma bomba de óleo, ter que fazer o motor. Então, se a gente está falando em passar informação, deveria constar esse tipo de coisa na cautelar. Mas ele fica fora do pré-requisito, né, para a vistoria cautelar. Eu vou dar uma... Para o que foi constituído no mercado em relação à vistoria cautelar. Então, mas por isso que eu perguntei do órgão regulamentador, padronização, porque eu não sou contra, tá? Eu quero deixar bem claro para todo mundo estar aqui. Eu não sou contra a vistoria cautelar. Eu acho que ela deveria ser mais abrangente, mais incisiva. Eu acho que ela deveria ir mais a fundo no carro. E até, você quer saber, eu perguntei de valores, ia até custar mais. Porque quem está comprando... Para a regulamentação de tudo isso. Porque quem está comprando um carro e quer fazer uma vistoria cautelar, ele deveria ter muito mais informação. Porque ter toda a parte de estrutura e não ter mecânica, eu acho um baita pecado. Você já está indo... Meu, agora, se você quer comprar um carro... Quem quer comprar um carro usado, ele também tem que ter a ciência de que a qualquer momento alguma coisa pode quebrar no carro. Não, mas eu estou falando de um cárter quebrado. Se quebrou um cárter... Não, isso que eu estou falando. Ah, sim. Pegou um buraco e quebrou uma aba do suporte ali do motor. Não é que quebrou o bloco, foi biela para fora. Se bem que até isso acontece. Tem gente que tem um cálcio hidráulico, vai uma biela para fora do bloco, ele faz uma solda ali, ou solda o Durepox, que a gente já viu até aqui na oficina, e bota o carro para rodar com o Durepox no cilindro. De repente, sugestão de melhoria aí. Vamos de novo fazer nossa propaganda. Vai comprar um carro usado? Bom, também não precisa ser na nossa, né? Leva na sua oficina de confiança, no seu bairro que você conheça. Pode dar uma olhada no que eu estou comprando. Porque quanto a gente livrou de amigo, de cliente, que queria comprar um carro... Traz aqui para a gente dar uma olhada. Mas assim, para quem... Para quem não conhece uma cautelar, olha quantos itens. Eu vou falar bem rapidinho o que é visto, tá? A gente está falando do chassi, do motor, falando das numerações de autenticidade do câmbio, todos os vidros, lacre da placa, etiqueta online. Para quem não sabe... Michel, não quero te cortar, mas é que eu quero falar mais da questão que... Aborda muito a gente. Quero falar mais da questão de estrutura. Tá. De reparo ou de peça que... Porque é fato. A cautelar, ela é importante. Ela defende muita gente que compra o carro. E por isso que eu não sou contra. Sim. Eu sou a favor dela. O que eu estou questionando é por que ela não abranger mais. Por que ela não tem um caráter informativo mais completo do carro? Eu não digo que eu passar um scanner, fazer uma leitura. Mas eu digo itens importantes do carro. Aí eu vou tentar responder assim, ó. A gente, na verdade, ela vem cada vez se aprimorando mais. E ela vem se encaixando conforme a leitura do mercado. O que seria a leitura do mercado? O que o cliente pede, na verdade? Então, hoje a gente já tem vários itens que foram adicionados durante a vida da cautelar. Ela cada vez vem aumentando mais. Ela vem entrando itens a serem checados a mais. A Fabiana acabou de colocar aqui. A gente tem um projeto de lei para que realmente isso aqui tenha a mesma validade do laudo de transferência. Pode ser que isso, em breve, realmente exista, sim, uma lei para ter um padrão mais específico, tá? Deve acontecer. No mato, só te cortando, porque no mato grosso, é obrigatório a realização da visoria cautelar. Cautelar é obrigatório? Obrigatório. Por quê? Para quê? Para transferência também? Não, obrigatório para informação no ato da negociação. Existe uma lei federal, eu vou procurar o nome da lei já já, no qual obriga os comerciantes de veículos a informar a procedência daquilo que está sendo vendido. É obrigatório. Você precisa informá-la para o teu cliente tudo que o carro tem. Então, para elucidar o cumprimento dessa lei, constituir um projeto de lei no mato grosso e tornou lei a realização da vistoria cautelar. Mas o cumprimento dessa lei federal. Eu acho ótimo isso. Eu acho muito bom, porque isso assegura. Tudo bem, mas lá em mato grosso, mas lá em mato grosso, o padrão da vistoria é a mesma realizada aqui em São Paulo? Ou ela é mais completa, ou ela é mais... É muito parecido. É muito parecido. Eu não sei se entra alguma coisa a mais que o Michel diz, de repente, de cortesia, mas é muito parecido. Consiste em avaliação de itens de procedência e estrutura. Como que, por exemplo, você está dizendo de um projeto de lei para tentar padronizar isso? Eu acredito que normatizar melhor essa maneira. Qual que é o tipo de profissional que engloba na hora de você tentar normatizar uma questão dessa? Eu perguntei para o Michel se não seria bom que o vistoriador tivesse uma experiência dentro de uma oficina. Se tem um exemplo. Sem dúvida, um estágio. Ou no caso de formatar uma lei como essa, não seria bom ter uma experiência de quem está do lado de cá e consegue passar o que acontece no dia a dia? Eu estou me dando, eu estou me oferecendo até como voluntário, tá? Se existir uma normatização de lei para criar uma vistoria... Precisa capacitar esse profissional, né? Não, e quiser trazer a nossa experiência de oficina, eu me ofereço. Perfeito. Eu me ofereço. Legal você falou isso. Porque isso pode ser muito maior, a vistoria veicular, e ter uma aceitação muito melhor. Poderia ser obrigação por lei. Porque você vai tirar os picareta do meio do caminho, né? Até porque, na verdade, não é nem obrigação por lei. Já existe essa lei que obriga a informação de procedência para o cliente no ato da compra. Mas de que forma você vai elucidar o cumprimento dessa lei? Ah, você me vendeu o carro, você falou pra mim o que carro tem. Daqui um mês eu chego lá querendo te matar. Tem outra coisa. E você vendeu o carro cheio de problema. Tudo bem, você tem garantia legal, você tem responsabilidade de mim por três meses. Então, é isso que eu quero falar. Mas assim, é melhor prevenir do que remediar. Mas tem um negócio legal pra também colocar aqui. Fala aí, Michel, fala aí. Se esse projeto de lei for aprovado, com certeza há uma padronização. Sim. Tá? Então, essa questão de um status é vermelho, não conforme outra reprovada, esquece. Isso não vai existir mais. Vai ser tudo igual. Tudo igual. Ou sem status, talvez. Não sei, tá? Eu tô colocando algumas questões. Mas tudo igual. Quem que aprova isso? Quem que entra com o pedido desse deputado? Esse laudo aqui, ó. Deputado estadual? Sim. É? No caso do Mato Grosso, foi. Estadual. O laudo... Você não poderia ser estadual, né? O laudo de... Embora a lei, a lei que trate aí, que obriga a informar procedência, é uma lei federal. Mas os estados se movimentam, né? Pra poder cumprir. Vamos entrar em contato com o deputado estadual daqui de São Paulo e trazer ele pra falar disso? Ah, vamos. Posso te trazer como convidada? Claro que sim. Seria ótimo. Tem um deputado? Não sei. Não sei. Eu vou pesquisar. Não, mas vamos atrás, ó. Vamos atrás. Mas, enfim, o laudo de transferência já mostra. Porque não importa que ela seja plena visão ou autêntica à vistoria. É o mesmo documento. Sim. Layout, tudo idêntico. Então, pode ser que isso ajudaria demais. E só dando um pulo lá na frente, seria maravilhoso ter a classificação mecânica do veículo. Sim. Só que a gente também precisa analisar se ela vai ainda continuar sendo viável pra quem tá comprando esse serviço. Porque pra eu ter lá uma pessoa pra validar o veículo mecanicamente, eu tenho que ter no mínimo um mecânico com experiência. Tá. E aí, com isso, eu vou ter mais um profissional envolvido. É difícil, às vezes, eu ter também uma pessoa 100% completa. Sim. Com isso, eu vou deixando o produto muito caro. Às vezes, fica inviável. Às vezes, fica inviável. É, e o que a gente tem que pensar, né, Michel? Quando a gente fala numa vistoria, qual o objetivo da aplicação de uma vistoria? Preservação da vida do condutor e dos ocupantes do veículo. Então, de repente, a gente abrange itens no qual iria de encontro diretamente a essa... Com isso. Exatamente. Que é a parte mecânica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho